André Caio, mais um ato aí do movimento contra o movimento prematuro, no pão de ônibus, né? Na realidade, nós estamos aqui juntamente com o pessoal, os servidores técnicos administrativos da UESB que estão fazendo esses protestos, cobrando para o governador do estado da Bahia, o Icosta, para investir alto nessas pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande. Portanto, seu governador, invista porque os servidores precisam de um salário digno, precisam de condições de trabalho e vão continuar a greve e o movimento contra o movimento prematuro, através da madame de Amorri, está aqui fazendo este protesto, porque não é possível que esta condição passe a ser insuportável como já está sendo. A madame de Amorri, o movimento contra a morte prematura, juntamente com os servidores da UESB, entendeu, autoridade. A madame de Amorri, o movimento contra a morte, o movimento contra a morte, o movimento contra a morte, o movimento contra a morte internacional, principalmente com os servidores da UESB. A CIDADE NO BRASIL